Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, eu usei meia barra. O papo já invadiu. Vamos ver, vamos ficar ligeiro, hein? Tem que acumular bolinha, velho. A bolinha se não dá ruim. Você sabe, a magia vai experimentar o problema. Vamos passar com a 1. Ah, aqui. Caraca, já optou. Isso, eu também achei que dá pra invadir, hein? Vamos cavar 1, top. Ah, beleza, a gente vai subir lá, rapaziada. Vamos ver umas marteladas de leves. Descansada, cara. A voz da Lilia tá legal, rapaziada. A voz da Lilia tá legal. Perde não, Zika, possui 2k. Demorou, demorou. Vou jogar pra ganhar, mano. É elo alto isso aqui. Vou jogar um pouco mais alto. Esse cara tem 2k de ponto. Você tem que se aventurar comigo. Não vem? Ah, droga. Não deu, não deu. Tô subindo, né? Rapidão. O Ling tá aqui já. Ele rouba. O Lavo tá chegando. Mas ele tá querendo pegar você também. É, então. Tá, ele perdeu minha barra. Acho que dá pra brigar. O dragão tá lá longe. É. Boa. Dá pra matar, hein? Boa. Dá pra roubar o blue, o red. Nossa, deu ruim. Faz aqui, faz aqui. Só vou limpar lá o mid. Retira. Deixou o buff o mid. Fazer lentidão, fazer um corta cura. Será que eu achei o corta cura só pra brigar, né? Meu Deus. Vai chover. Vai chover? Tá chovendo aí já? Você querendo fazer corta cura? Quem? Nossa. Eu acho que eu vou fazer corta cura. Eu acho. É, vou ter que fazer por causa da rubi. Não, você vai fazer. Não, você vai fazer. Não, você vai fazer. Você vai fazer. Isso. Tá doido? Faz da rubi só. O cara aqui tá muito morto. Levi, isso pra você é não se dar. Oi, Levi. Olha. Tá doido? Nice, nice. Deu bom, deu bom. Agora, rapaziada, corta cura. Padrão. E dá pra atacar o Lorde. Tem o buff. Vamos formar o mid. Mostra a build? Mostra, calma aí. Faça lentidão o primeiro item, né? E agora eu vou fazer o corta cura porque os cara tá... O cara aqui se matou. Nossa, mas se matou muito. Matou bem nada o Lorde. O inimigo foi eliminado. Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui. Venha, venha. Tá bom, briga aqui, hein. Boa, nice. Quase. Foi embora, foi embora. Mas aqui já ficou mais mech, rapaziada. Eu já mais mech. A Lilia já tá danuda. Minha Lilia já tá danuda. Os caras iam pegar o Red. Queria o Red, ó. Mas eu matei no Flameshot, né? A doblaje da Lilia... Deveria ser... Olha a explosão. Pior que é isso mesmo. Tá bom. Tá bom pra galera. Deixa levar a mid não. Vamos pegar o Ling, né, rapaziada. Fica nem pede ajuda e sai ouvindo aí, bico. O que que é? Eu tô, mano. Ajuda aí, ela ajuda aí. Ah, ela tá jogando Master, rapaziada. Tá jogando Master. Dá, olha, é isso. Tá jogando Master. Foi ou você pegou o negócio, amigo? É um dos dois. O dono pegou o negócio. Cai-se em mim. Aí deu ca-esse, hein, rapaziada. Um aliado foi eliminado. Vamos ver, vamos ver se os caras vão lá brigar. Vai brigar, hein? Droga, mano. Pô, ele passou pelo outro lado no Flameshot. Passou pelo outro lado. Eu não queria ter morrido ainda. Deu muito ruim. Vai embora, vai embora, dragão. Vai embora, vai embora. Nossa, Lu. A Lu vai virar em cima dos caras? Nossa, Lu, dá ult. Dá ult que você mata os dois. Nossa, ele não morreu. Agora os caras vão pegar o... Nossa, o Rubinho puxou. Eu não gostei muito perto. Eu não tinha ult. Vacilei, cara. Vai gelinho. Gelinho já tá. Primeiro item gelinho. Primeiro item gelinho. Beleza, o mago dos caras. Chegar late game, eu sou... Meu mago é melhor do que o mago dos caras. Aí é mais tranquilo. Acho que dá pra... Ah, se ela pegou. Vou fazer um relógio e depois vou fazer um cristal. Não tem como, meu amigo. Carcura, mais um. Vamos, vamos ver. Vamos ver ali. Tá meia quem é aí. Agora começou a ficar... Ficou interessante o jogo, hein, rapaziada. A gente tava ganhando. Uma TF errada naquela hora lá. Os caras virou jogo. A TF errada, os caras virou jogo. Roubi aqui. Nossa, vai dar ruim pros caras. Vamos lá. Mata-mata. O inimigo foi eliminado. Você eliminou o inimigo. O Lorde ressurgirou o pé. Isso, isso. Isso, só pra zanar. Deu bom, deu bom. Eita, a partida tá disputada, hein? Tá disputada. Eu vou fazer Glyve depois. Fechar com Glyve e Cristal. Vai fazer até uma queimação, talvez. Olha aqui. Tá dando brabo. Tá, beleza. Agora eu acabei o relógio. Vou fazer Cristal. Vou aumentar também. Ué? O Rubi tá brava. Ué? O Rubi tá brava. Olha lá, olha lá. O Lingue, Lingue. E aqui, mata aqui, mata aqui. Mata aqui. Seu time destruiu uma torre. Meu amigo. Caralho. Não morreu, velho. Nossa, a tanca é demais, cara. Como assim, mano? Olha o Blue do Lingue. Vamos lá, vamos lá. Pegou já. Viu, rapaziada? Como assim, cara? Eu tenho que fazer penetração. Vou fazer Glyve agora. Vou fazer Glyve. Melhor. Tem ult. Ah, eu tenho que fazer penetração também. Tem ult. Tem ult. Tem ult. Tem ult. Tem ult. Tem ult. 20 segundos. Quem errar na TF perde, rapaziada. Quem errar vai ser Lorde e GG depois. Eu não posso ser morto. Eu não posso ser morto. Tem ult. Ele vai roubar. E não aguenta, né, rapaziada? Aí é muito. Vou dar bico. Vou dar bico. Sem ult. Cetro dá bom. Cetro não vai compensar. Faz redução de CC no final, não. Fazer cristal, cristal. Pode aumentar o dano, rapaziada. Não adianta você ter CC e não tem dano. Ali ele é dano explosivo, né? De ficar cagando bolinha. Tem cinco bolinhas, nessas cinco você tem que matar os caras. Então compensa mais. Eu já tenho um pouco de HP por causa do relógio. Aí depois eu posso trocar a bota e colocar uma penetração. Uma bota de penetração. Aí vai funcionar. Agora se o Valer fosse uma faixa, seria mais difícil ganhar essa. Ou uma Xing. Ele ia limpar fácil. Tudo lindo. Ah, já pegou. Nossa, então tá rápido. Cuidado aí, Zix. Tô sozinho. Mas... Olha o dano, cara, que eu causei, velho. Tem muito dano. Não posso ficar perto. Tá bom, torre caiu. Eu vou levar... Também, que leva o midi. Aqui. Isso. Tá bom, tá bom, deu bom isso. Dá pra levar aqui também. Morri. Nossa, ainda bem que ele não pegou eu. Lá faltou. Sem loot ainda. Agora que tá pronto, rapaziada. Tirei o imortal, tirei o imortal. Isso, isso. Tem que levar a midi. Tá bom, agora eu vou fazer o cristal, rapaziada. Fazer o cristal aumentar o dano. Dica pra solo rank, cara. Jogue quando você não estiver estressado. Eu recomendo jogar solo quando você estiver bem tranquilinho. Porque se você estiver estressado e for jogar ML pra desestressar, vai se estressar mais ainda, cara. Então eu não recomendo. Tirei que tá bom, cara. Nossa. Definitivamente não sou uma bebê chorosa. Adoptos são tão chatos que eu não quero. Abate bastante ali. Vamos sair. É só esperar a Lorde, hein? Ataca o Lorde. Uhum. É só esperar a Lorde. Com Over. Com Over. Com Over, é isso. Um inimigo foi eliminado. Com Over, muito dano. Eita, rapaziada. Não, a gente falando assim. Ah, melhor a gente esperar o Lorde, né? Aí a gente não... Vamos esperar o Lorde. Vem todo mundo pulando, untado. Vamos, 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 moleque. O Lorde, mano. Taca o Lorde. Vamos ganhar a Mech. Tem nada a perder. Tem nada a perder. Ah, dá pra matar o Lapo. Dá pra matar o Lapo. Pô, impressão minha. Esse Lapo tá atacando muito. Ai, ai. Foi eliminado. Ai, eu morri. Tem que ir sair. Não deu o Lorde de graça. Quebrou o midi? Nem quebrou o midi. O Lapo tá atacando demais, rapaziada. O Lapo tá tancando, cara. É um Lapo top. O Ziki depois. O Ziki depois. O Ziki depois foi virar mini. Lapo. Não. O Lapo tá atacando demais, cara. Ele só tem Athena. E... Ele só tem Athena. Ele deve fazer cortar curta de asas. Não sei. Ele tá atacando muito. O Lapo tancou muito. Quando acabar o jogo, vou mostrar o tanto que o Lapo tancou. O cara é tão Lorde. Acabou de começar. Pode ficar mech. Que a gente renasce. Eles garantem. Retira. É bom retirar, eu acho. Ele tem caçar. Não vai dar briga isso. Pô, matou um. Vai sair. Sai do Lorde. A Lucard rouba. A Lucard rouba. A Lucard rouba. A Lucard God. A Lucard God, rapaziada. Nossa. A Lucard muito nice, mano. Nossa. A Lucard muito God, mano. A Lucard deu o jogo ali. Segurou o jogo. Esse é o Stark mesmo. Agora é só finalizar. Ah, não saiu a ult, cara. Ele deu CC, velho. Nossa. Que vacilo, mano. Ah, que droga, mano. Vacilo demais. Ah, mantrolei, rapaziada. Eu pensei que eu ia deixar ele e caiu, tá? Só que ele me levantou. Aí... Aí... Quando ele levanta, não tem como sair. Ai, bad, cara. Mas agora eu tô danudo. E o pior que não foi GG. Nossa, errei no finalzinho, cara. Depois eu vou mostrar a pontuação do pessoal também. A pontuação do pessoal é 2k de pontuação. Eu acredito que seja, né? Ling fique imune a controle. Não, o controle do Ling me matou. Eu sei que ele fique imune a ult. Aí só quando ele me levantou que ele conseguiu matar. Porque aí eu tinha ult, era só ultar. Qualquer coisa eu posso fazer um Cetro do Inverno também. Nossa, os cara foi. Sai daí, sai daí, rapaziada. Termino em todas as rotas. Só limpa o místico. GG, rapaziada. Agora os cara não tanca mais. Não tanca, não tanca. Não tanca mais. Tem que colocar os Minions. Parre-dragão, vai embora. Sai da danuda, hein? O pior, cara, é que a gente... Os Minions é nosso. Eita, rapaziada Não foi GG, cara Será mais Que partida, hein Que partida Já tem um corta-cura Robita de mortal Nossa, tá caindo até a minha alma É Dá pra matar ela, hein Que generação é essa, mano? Isso É isso O inimigo foi eliminado Minha boa lima Bora GG, GG, rapaziada Que partida, meus amigos Nossa, que horror Que partida, mano GG, rapaziada Que partida, clã O Lapo tankou muito Achei que o Lapo tankou demais Sem uma defesa só mágica Uma defesa só mágica Que é Que tankou bastante Mais 13 pontos Causei 100 e... Mais 13, eu ganhei mais 11 Eu causei 150 De dano E ele tankou 213 O Lapo tankou Tankou muito O Lapo tankou demais GG, inclusive vou mostrar os pontos Aqui pro pessoal ver O pessoal era todo... Tudo em 200... Ah, meu trio era 1 em 200, né Meu trio era 1 em 200 Nossa, eu não fiz nada Nessa partida, praticamente O Lapo chegava a quanto? 1.000 Mas era todo mundo Acima de 1.000 pontos ali GG, mano Jogão 5.000 5.000 Obrigado.